Um momento especial marcou o último fim de semana no estádio Joaquim Américo. O agora ex-zagueiro Paulo André foi anunciado como novo diretor-geral de futebol do Atlético. E antes de ser homenageado, ele recebeu o carinho dos atletas do atual elenco rubro-negro. O que é que tem gastamento? O que é que tem gastamento e o enterro? O que é isso, Flavio? Estou me sentindo preso. A sensação que eu tenho é que eu joguei com isso a vez inteira. É isso, mano. O que é que você achou assim? O que é que você achou assim? O que é que você achou assim? Ficou bom. É, né? É que é a mão de me fazer. E aí? Tá voando, hein? Tá voando, hein? É a voando, hein? É, eu não ganho. Gostei, ele te garra bem. Passou uma craxa, hein? Azevedo, vai ter receita. Vai ter receita. Vai ter receita. Muito bem, cara. Muito bem. É o último dia. Vem enterrar o personagem aí. Parece que eu joguei assim no inteiro. Por quê? Vai sujar o perninho dele. Vai sujar o perninho dele. Você pegou o cabelo. Marcio, te aviso. Você já é feio. Você inventa. Agora tá bonito. Não, não, não. Sem dobrar, sem dobrar. Não, não, não. Sem dobrar, sem dobrar. Ele foi homenageado no Gramado e deu pontapé inicial no jogo contra o Serro Portenho do Paraguai. É marcante, especial. No clube que eu já fiz quatro temporadas, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Com um público que sempre me respeitou também, que sempre me tratou muito bem. E com meus companheiros aqui, a gente tem muita intimidade, a gente se gosta muito. Então, é uma etapa da vida que fica pra trás. Um novo ciclo que se inicia. Mas com as melhores lembranças, as melhores memórias possíveis. Sem dúvida nenhuma, um momento especial. Vou estar no dia a dia do clube, vou tentar, de todas as formas, né? Ajudar, contribuir com o Atlético, pra que a gente consiga elevar cada vez mais o padrão, o nível do jogo, o nível do clube. Pra que a gente consiga os títulos que o torcedor tanto almeja e pra que seja condizente também com tudo que o presidente construiu. Ajudar, contribuir com o Atlético! Ajudar, contribuir com o Atlético! Ajudar! F1 Ajudar! 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 Os séases! Ajudar! Obrigado.